Jefferson Carvalho, o original Primeiro que eu acho o Maranhão rico, nós somos incríveis A gente tem pessoas incríveis fazendo arte aqui E eu acho importantíssimo deixar registrado isso Temos pessoas incríveis trabalhando aqui E que bom que a gente está conseguindo juntar essas pessoas E está conseguindo somar com elas E ter o trabalho delas somando com o nosso também Então eu só vejo isso de forma muito positiva Pensando no que eu quero fazer, aonde eu quero chegar Então, de novo, é sobre visões Eu sempre imaginei aonde eu quero chegar E eu acho que tudo que eu fiz até hoje Era para esse momento acontecer E esse momento já vai abrir portas para outros momentos maiores